das novidades aqui no canal Dinho Menezes Play no YouTube e também no Instagram Dinho arroba Dinho underline Dinho com Y aquele abraço pra você que tá todas as terças com a gente e a gente já tá liberando tudo pra você participar com a gente já tá liberando os canais e o assunto de hoje muita atenção pros assuntos de hoje tá? muita atenção pros assuntos de hoje eu acho que é até uma utilidade pública pra quem trata desse assunto eu quero saber o seguinte você quando chega na Cruzur tem dificuldade pra acessar o estádio? o que é que tem que melhorar? eu quero saber de você em relação as competições que o Paissandu tá participando compartilhando é ótimo o que é que você tá achando? o que é que você tá vendo? e o que é que você diz que precisa melhorar? tudo isso eu quero saber de você tudo isso eu quero ter de você nas suas participações ou na sua participação aqui no programa que tá começando agora aqui na Rádio Clube tá bom? e o que você gostaria que tivesse ou que tenha na Cruzur porque domingo teve um público maravilhoso sensacional excepcional né? e a gente quer saber o que é que tem que melhorar pra que você seja bem recebido diga-se de passagem diga-se de passagem você pode ligar 3840137 é o número liberadíssimo exclusivo pra você exclusivo pra você eu quero contar com você no programa e e que você também possa levantar algumas questões pra gente né? pra que os ouvintes em qualquer lugar do Brasil no mundo possam também debater com a gente aqui no Resenha Bicolou o programa feito pra você torcedor vice-eleste torcedor Bicolou aquele grande abraço começou o programa e o Paulinho no 5 ele já vai liberar o telefone no 5 ele já vai liberar o telefone 1 2 3 4 5 liberou o telefone você já pode ligar agora pra gente bater aquele papo pra gente né? ter a nossa resenha de todas as terças à noite e também o Zap Club Zap Club você manda o Zap Club dois minutos de áudio e respondendo o que eu já coloquei como assunto no programa de hoje acesso a Curuzu se você é bem recebido essa questão aí se é bem recebido se você quem tá pra dar informação ajuda na informação contribui ajuda ou não ajuda tudo isso eu quero saber de você né? tudo isso que é pro País Sandu ficar maior do que já é ter o seu torcedor bem recebido que ele tem que ser o mais o mais importante de tudo ele tem que ser recebido tipo um rei né? tipo um rei então é isso que a gente a gente torce a gente tá fazendo esse programa pra que isso melhore se tá bom que melhore mais ainda porque a peça principal disso tudo é você torcedor do papão da Curuzu é você bicolor é você que já tá ligado esperando o País Sandu na partida de amanhã né? com transmissão do clube Cláudio Guimarães é quem vai contar a história desse jogaço é o Águia meu irmão e o Águia vem com tudo e o País Sandu vai pra surpreender dentro de casa lá no Zinho Oliveira dentro da casa do Águia lá no Zinho Oliveira pra na tarde do sábado fazer o jogo de volta 40 reais arquibancada 100 reais uma cadeira 40 reais arquibancada 100 reais uma cadeira pra esse jogo e você amanhã se não comprou hoje ainda amanhã você já vai com tudo né? amanhã você já vai segurar sua vaga garantir sua vaga pra esse jogaço com aço de bola ô lobo onde é que você tá? quero saber de você quero saber onde é que você tá vamos de zap primeiramente pra gente saber a opinião e quem tá participando não esqueça de colocar seu nome e endereço pra gente ter a noção de onde você tá tá falando pra saber de onde você tá falando alô torcedão um abraço boa noite bom dia eu sou do Menezes aqui é Marco Valentino do Convento Panorama 21 amigo é sobre a questão de dois jogadores do Pai Sandu o primeiro o Val Soares porque ele caiu de produção é por conta dos problemas familiares que ele tem passado o psicológico dele não tá legal não anda bem e o outro é sobre o Roger todos os outros todos os atacantes do Pai Sandu já foram relacionados inclusive o Yuri que agora não tem sido relacionado é ele não tem treinado bem o que tá acontecendo com o Roger bola ele tem é o estacampo dele que pode falar sobre isso um pouco de tudo um abraço amigo obrigado obrigado o programa não fica bom se você não participar um pouco de tudo mas o Roger tá recebendo atenção especial tá recebendo um trabalho pra ganhar massa muscular pra ganhar força e ter um arranque melhor né então se ele tá fazendo isso é muito preocupante ele ir pro jogo assim porque ele pode pelo esforço que ele tá fazendo diariamente pra ganhar essa massa né pra ganhar força é é muito franzino né vai encarar um zagueirão aí o zagueirão não chega pra lá nele pronto então ele tem que ter massa esse trabalho tá sendo feito pra ele ganhar pra ele ter mais velocidade ainda né e logo logo quando ele tiver já com essa evolução ele vai voltar o Edio conversa bastante com ele o Hélio o Hélio pediu né a permanência dele ele renovou com o Paissandu pra você ter uma ideia ele renovou com o Paissandu se não tivesse nos planos não não ia o Hélio pedir né pra que ele continuasse no elenco então é uma questão de tempo pra ele logo logo aparecer o Yuri o Yuri ele acaba que não tá rendendo o esperado né não tá rendendo o esperado e quando você não treina bem é difícil você ser relacionado é difícil então vai depender dele ele nesses próximos jogos aparecer aí pelo menos na relação é pra ficar à disposição do Hélio e fazer pelo Paissandu que o torcedor ainda não viu né e o Yuri eu acho que ele acaba até se encabulando com isso né o torcedor botou muita fé quando ele foi anunciado e de repente ele ainda não fez nem um gol com a camisa do Paissandu nem ele nem Leandro e nove atacantes e só um faz é super preocupante o torcedor fica logo preocupado e com razão né já pensou o jogo que o como aconteceu né o Nicolas não joga e é o Nicolas que vem fazendo os gols do Paissandu apareceu também o Edinho no último jogo apareceu o João Vieira mas o atacante tem que fazer gol e os outros atacantes ainda não mostraram isso o Edinho mostrou né o Edinho já mostrou mas os outros os outros ainda não mostraram isso claro deixa o torcedor e a exigência do Hélio mais mais alta ainda maior ainda é por aí 3840137 3840137 pra você participar com a gente Roberto opa beleza mais um ao vivo com a gente aqui no Resenha Bicolor é o nome do programa Resenha Bicolor tá certo boa noite boa noite Edinho aqui é o Mário Rubens sobrinho do final do Grimoldo Soares é Grimoldo Soares caramba eu não vivi essa época mas já ouvi falar aliás os companheiros aqui de clube sempre sempre falam né do Grimoldo Soares exatamente e era aquela época aquela época daquele rádio que o cara trabalhava com BTP né nas costas na Curuzu a gente chamava de pombal era tipo de pombal a cabine de imprensa lá da Curuzu era tudo de madeira tá entendendo e eu me lembro muito bem quando o Zaire Filho chegou em 70 lá do Acre lá do Acre da Bahia se eu não me engano ele entrou no lugar do Cláudio Guimarães que o o Cláudio foi pra Liberal com o Jaime Basto tá entendendo tá ouvindo o Neca Neca sim tô te ouvindo tchau calma tô te ouvindo o Jaime Basto ele foi em 70 pode perguntar pro Cláudio ele foi ele foi pra pra Liberal tá entendendo que o Jaime Basto foi o seu comandante de esporte lá e levou o Cláudio com ele e outra coisa Dinho tu sabia que antigamente na Taça Brasil quem é antigo pode perguntar foi decidido o jogo Pai Sandu e Rive no Caricoroa hein sim 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 já ouvi falar dessa história desse assunto já ouvi falar já ouvi falar foi lá foi lá no como é o nome do estádio de lá Monteiro você entendeu Lindolfo Monteiro é Lindolfo Monteiro isso mesmo Guinho o meu genro aqui tá perguntando se tu gostaste do jogo do Brasil hoje foi roubar eu vou te ser sincero pra caramba não vou te enrolar eu não tenho eu não eu não tenho mais assim aquela expectativa sabe eita que a festa tá boa aí tem gente gritando aí na sala o que que tá vendo aí é minha filha essa mulher não sabe ficar em silêncio não rapaz essa mulher não sabe ficar em silêncio não com o Dinho Henrique cadê tu tá querendo merendar aqui toma fala que dá uma boa noite aqui pro Dinho boa noite Dinho Menezes fala Henrique aí como é que tá terra firme na área é tá certo e aí teu avô já te passou os 50 ou não oi teu avô já te passou os 50 ah teu avô passou os 50 sim passou sim ó comprei todos os salgadinhos dá uns 3 salgadinhos eu acho tem que investir melhor esse dinheiro aí negócio de salgadinho não dá futuro um abraço pra ti Henrique é que com é que só com 50 reais não dá pra comprar nem nenhum boneco não mas aí se você no supermercado com 50 você compra fruta você compra banana compra maçã né compra sim basta você basta você querer comprar aí ficar comprando sua besteira não vai não vai te dar lucro nenhum vai te dar problema mais tarde um abraço olha aí peraí só um minuto tu sabia qual é a escaração do Pai Sandu pra pra amanhã quarta-feira eu vou te falar sei mas não posso te falar só amanhã eu digo amanhã de manhã eu começo a falar na escalação do time fique tranquilo a gente não pode entregar o ouro assim escala Pontes e Sadi Caçapava tá entendendo Falcão e Carpergiani Valdomiro Claudio Miro e Joãozinho sabe qual é esse time? Caçapava Carpergiani e Falcão tá entendendo Valdomiro Claudio Miro e Joãozinho sabe qual é esse time? não qual é o time? fala tricampeão brasileiro invicto internacional de Porto Alegre ah internacional de Porto Alegre Falcão rei de Roma né você sabe por que que o Falcão era chamado de rei de Roma? é isso isso mesmo mas você sabe por que que o Falcão era chamado de rei de Roma? é é isso mesmo foi um prazer imenso falar com você meu amigo um abraço irmão tudo de bom boa noite um abraço pra você e vamos à vitória amanhã com certeza absoluta ele me enrolou e não deu migué mas porque ele não sabia era só ele dizer não sei eu ia dizer o porquê 384-0137 384-0137 a gente está com resenha bicolor até 10 da noite nesta terça-feira 26 26 de março está indo embora o tempo está o tempo está correndo rápido 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 logo logo já estaremos no meio do ano nossa não é fácil não mas é isso vamos que vamos e você participa com a gente aqui no Solta Clube aqui no Resenha Bicolor estamos no no Facebook também hein estamos no Facebook ao vivo também um abraço pra você que está com a gente um abraço um abraço e como que vamos você pode participar tá pode participar com a gente deixa eu passar o zap tem muita gente pedindo o zap o zap é o 9 9 8953 deixa eu ver se eu já tenho de cabeça 8953 nesse momento aqui agora sim 8953 15838953 1583 é o nosso zap pra você participar mandando áudio de dois minutos tá e você participa com a gente participe com a gente estamos ao vivo aqui no Facebook com você já já vou começar a mandar um abraço pra rapaziada do Facebook que está com a gente também assim como também a galera do do youtuber tá todo mundo ligado tá todo mundo com a gente no interior na capital no Pará fora do Pará no Brasil fora do Brasil isso que é bacana vamos de zap clube Paulinho boa noite aí eu acho que eu acho que já tá bom já se esgotou pro Hélio a situação de estar rodando jogador todos que estiveram no grupo já rodaram entendeu além dos dois que chegaram agora recente mas do todo todo mundo já já foi rodado não tem mais por que de ficar nessa onda de ficar escolhendo um time tem que ter um time sólido e pronto acho que é aí que ele tá pecando cada jogo é um time pode tem que ter um time titular na mente eu acho que ele já deve ter só que ele tava rodando jogador entendeu e agora tem que parar com isso passar a trabalhar com o time titular e pronto focar é o Elias dos Júlias tá certo tá aí o torcedor mas ele continua vendo o que é melhor né vendo o que o que implaca nesse esquema dessa linha alta que é tão tão falada né tão lembrada tão tão assim desse jeito então bora ver até quando ele vai continuar testando se bem que por exemplo alguns jogadores viajaram com CK alto né CK alto então tem que ter cuidado amanhã tudo vai ser revisto pra ver quem tá bem quem tá com com CK tranquilo normal enfim é aí colocar definir e ir pro jogo é assim é assim que a coisa a coisa desenrola é você técnico querendo saber do departamento médico departamento físico da fisiologia hoje é tudo assim você tem que ter a posição de todos os setores do futebol né é assim que a coisa a coisa anda hoje no futebol e a gente claro está esperando está acompanhando pra ver o que é que o Hélio vai vai decidir de melhor pra escalação desse time pra partida contra esse Águia é um time é um time um time complicado é um time é um time danado é um time que sabe o que quer é um time que cresceu bastante né cresceu bastante na competição você participa 3840137 3840137 e também o zap clube 989531583 89531583 com a gente aqui no Resenha Bicolor amanhã Marabá é o jogo de ida né da semifinal sábado jogo de volta estádio da Curuzu enfim tem muita coisa nessa temporada ainda só está começando a temporada e o Paissandu na Curuzu continuou invicto no Mangueirão continuou invicto no Campeonato Paranense continuou invicto perdeu a invencibilidade da Copa Verde pro Manaus né aquele jogo que ninguém entendeu que aconteceu e também na Copa do Brasil perdeu e foi eliminado pelo Juventude lá do Rio Grande do Sul cadê o torcedor alô torcedor pode liberar a linha 3840137 opa então vamos de zap o zap está ligado o zap está à sua disposição torcedor boa noite Dinho gostaria de saber por que é que o jogador Val reclama tanto em campo quando ele está jogando ultimamente esses dois últimos jogos eu percebi essas reclamações com outros jogadores e se o grupo está unido fechado porque muitas das vezes esses tipos de comportamentos eles dividem o grupo e isso acaba prejudicando uma partida aí o torcedor está aí o torcedor participando tem que participar tem que tem que falar né a opinião é a colocação do do torcedor do torcedor e é isso aí você também pode fazer o mesmo viu você também pode fazer o mesmo deixa eu abraçar a Luzia Moura Paulinho a mulher me encontrou na Curuzu tu não tem noção viu a mulher me encontrou na Curuzu daquele jeitão daquele pique mandando sempre aquele abraço para ti um abraço para ela que está na pedreira ligada né no resenha me colou já sabe o que aconteceu pois é mandou um abraço para ti está com saudade de ti a saudade é grande ela diz e pediu pelo amor de Deus para mim não esquecer de passar o recado para ti fique tranquila fique tranquila que eu não vou esquecer estou provando que eu não esqueci estou provando que eu não esqueci estou passando a mensagem para a Luzia Moura rapaz Luzia Moura é assim pois é Luzia então estou mandando a mensagem retornando a mensagem dizendo que Paulinho também aqui na interna está me dizendo que está com saudade de você também está com saudade de você isso é importante 3840137 o Paissanduque está entre saiu né o ranking acho que foi na segunda-feira não, não, não saiu na quinta-feira o ranking o Paissanduque está entre os maiores clubes em média de público do Brasil os 20 maiores em média de público no Brasil o primeiro São Paulo depois vem depois vem o Corinthians aí vem Flamengo Palmeiras toda essa turma pesada ele está entre Atlético Mineiro é o Paissandu né fera então o Paissandu está com aquela média de 13 mil quase 14 mil média de público por jogo é o Paissandu você vê que não é mole não não é mole não então por exemplo domingo na Curuzu foi aquela coisa né aquela coisa bonita né o torcedor chegou o torcedor do Paissandu ele chega na hora chega chegando lotou ainda tinha aquele espaço que foi destinado a torcida do Manaus mas sinceramente eu acho que era para ter liberado aquele aquele espaço para o torcedor do Paissandu nas cadeiras porque não tinha mais aonde colocar o povo camarotes lotados enfim e houve aquela aquela ocorrência no início é o cuidado que você tem que ter né quando está muito lotado é esquecer esse negócio de 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 rojão sinalizador isso aí já deu para ver que isso é muito perigoso e arriscado né então o Paissandu até subiu uma nota dizendo que não não é de acordo não não apoia essas ações aí da torcida organizada e que agora vai vai coibir vai trabalhar mais forte ainda na fiscalização para que isso não ocorra mais para que isso não aconteça porque o problema é que isso coloca a vida de de crianças de mulheres né senhoras senhores em risco por exemplo tivemos torcedores que foram parar no hospital direto é complicado tem que ter tem que ter muito cuidado muito cuidado mesmo com tudo isso para para não ocorrer o que ocorreu no último domingo no estádio da Curuso faltando 19 minutos para as 9 esse é o resenha bicolor vamos de zap o zap a galera está participando direto a não ao vivo vamos ao vivo então Paulinho alô torcedor boa noite Dinho fala é aqui é o Cauê de São Braz fala Cauê Cauê de que o Aribarro não tem nenhuma novo reforço aí porque eu vejo que o Nicolas sozinho não segura lá na frente eu acho que tem que ter uma ação para ele né e o garoto Juan Ribeiro do Palmeiras ainda não vi aparecendo muito não é eu acho que se fosse o Aribarro eu ia no mercado nessa janela que vai ter de abril e e atrás de um não vai ter janela de abril não vai ter janela de abril a janela continua até 19 até o dia 19 agora vai do 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 Ari né trabalhar nessas peças que que faltam olha pensando vai vai anunciar aí vai anunciar um zagueiro um meia e possivelmente um extremo um 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 atacante de beirada e o tempo está passando não pode deixar passar muito esse tempo aí se não chega outro e leva então a responsabilidade é dele e certamente o Hélio está nesse aguardo pois é eu acho eu vejo que é precisa de um de um com camisa no era nova ali para brigar com o Nicolas porque tem partidas que o Nicolas passa sumido e e acho que tem que ter um esse jogador para mim seria o Yuri né que veio com uma expectativa muito grande só que ele não até agora ainda não demonstrou nada além do do anormal né por sinal um jogador muito está sendo muito criticado pela torcida e a gente ainda não viu uma como posso falar uma expectativa de gol nele né ainda não vimos isso é eu acho que até aqui eu tenho que concordar com o torcedor ele ainda não mostrou que veio né até que nos primeiros jogos ele ele aparecia ali da área e tudo mais mas depois nas outras oportunidades ele já não não conseguiu reeditar né pelo menos aquela ação de estar ali segurando os zagueiros isso aí também a gente vem sentindo falta eu acho que tem que melhorar se vai continuar para a série B tem que melhorar né tem que tem que estar tem que estar presente presente e contribuindo para as vitórias outra questão que eu venho ressaltar aqui né para você é a situação que eu eu ainda não vi o Brian Bosch chegou como lateral esquerda né como o Elio tinha falado que ele era era lateral direito mas na melhor fase com o Náutico lá com o Elio ele vinha jogando pela esquerda e eu ainda não vi eu queria muito ver o Brian Bosch pela esquerda e o Edilson que é um lateral muito ofensivo pela direita eu queria ver essa essa formação do Paissandu né não vai te espantar se isso acontecer amanhã viu como é que é Edilson não vai te espantar se isso acontecer amanhã é porque o Kevin não está 100% se o jogo fosse hoje eu vou lá eu te dizer se o jogo fosse hoje o Kevin estaria fora do jogo agora como tem tem o descanso da noite tem a madrugada tem a manhã tem a manhã a tarde tem o tempo suficiente para que a gente se recupere e a gente se recuperando 100% caso contrário aí ele pode pintar o Brian ou até mesmo o Jefferson com G que veio lá do Internacional de Porto Alegre vamos esperar como é que está a São Braz aí está com cara de chuva ou não? Mara que a gente faça uma série B bem segura e possa se manter pelo meio da tabela que eu acho que é o ideal e e venha alavancar o Paissandu na série B eu só acho que o torcedor não pode não pode ficar sofrendo sem ter certeza do que vai ocorrer lá na frente porque o campeonato paraense tinha torcedor lamentando chorando reclamando e de repente o Paissandu está aí o Paissandu está nadando de braçadas aí na frente e a invencibilidade está aí no campeonato paraense quer dizer a gente tem que esperar também você não pode dizer que o Paissandu vai fazer uma péssima campanha na série B se ela nem começou ainda se não o torcedor vai pensar assim os outros vem com tudo e se os outros não acertarem e o Paissandu com esse time andar melhor do que os outros acho que a gente tem que fazer esse balanço fazer essa avaliação tanto de um lado como de outro você não pode só ver o negativo do Paissandu vai ter também time que contratou que investiu e na série B não vai render é mais ou menos isso eu sinceramente eu com uma ou duas contratações eu vejo que o Paissandu tem tudo para fazer uma boa série B aqui para nós eu concordo com você eu acho que pelos extremos não tem tempo as peças tem o Vinícius Leite que nesse jogo contra o Manaus aí sumiu mas é um bom jogador acho que na hora que decide decide aí tem o Jean Dias que vem numa caída também estava na Curuzio no domingo e não achei não achei também que ele que ele rendeu que rende o que eu vejo no Jean Dias e ali você tem o Edinho tem o o próprio Brian Bosch no repas jogou de de extremo o Juan tem o Leandro tem o Juan olha aí ele faz beirada também cara ele faz beirada também ele é aquele que entra pelo meio enfiando e também pelas beiras na diagonal entendi e o meio campo o que é que tu diz do meio campo do Paissandu o meio de campo o Paissandu está tentando a contratação três jogadores estão conversando com o Paissandu três estão conversando com o Paissandu eu acho que nessa semana já vamos ter novidades em relação se bem que se você não esqueceu ou não esquece o Paissandu contratou o Brandon né e o Carlos Maia ainda não fizeram estreia pelo Paissandu podiam jogar a Copa Verde mas ainda não jogaram até aqui né então bora ver eu sinceramente antes desse desse jogador o Brandon ser anunciado pelo Paissandu eu já tinha recebido informações sobre esse jogador de paraenses que residem lá em Santa Catarina e acompanhavam o futebol catarinense e estavam falando desse jogador e de repente quando eu vi o Paissandu acabou contratando e o Hélio também um amigo do Hélio vinha falando desse jogador pra ele vinha falando e tal e de repente um outro um outro uma outra pessoa do futebol acabou indicando esse jogador sem mesmo saber que o Hélio já tinha recebido informações desse mesmo Brandon e tá aí os dois estão no Paissandu e o Carlos Maia o Hélio viu ele jogando pelo Castanhal não sabia que ele tinha passado pelo Goiás não sabia que ele tinha passado pelo Goiás e o jogador chegou e tá aí pronto querendo um espaço agora ele vai ter que mostrar a qualidade pra poder vestir essa camisa do Paissandu entendi entendi pois é eu vejo eu vejo que precisa de mais recursos principalmente o camisa de número 10 que ainda não vi no Paissandu Robinho vem muito abaixo sinceramente Robinho vem muito abaixo gosta muito do Robinho mas ele vem muito abaixo nesse início de temporada acho que pelo fato da idade também aguentar os dois tempos é difícil é fato da idade e porque também ele não começou a temporada jogando ele passou a temporada quase um mês no estaleiro então eu acho que tem que ter a sequência pra ele retomar aquele futebol que a gente sabe que ele joga e joga e sabe como é que é ele tá forçando por exemplo no sábado ele tava tava sentindo dores musculares é devido ao empenho que ele vem tendo nos treinamentos pra poder retomar a parte física e tudo mais então ele vai ter essa dificuldade até ele zerar e ficar no nível dos outros é natural isso aí é natural mas tem o Kevin que tá por aí né tá sempre alerta como escoteiro e vai chegar aí vai chegar a gente acho que nessa semana já vai ter novidade em relação a contratação no Paissandor beleza irmão? beleza Dini um abraço um abraço querido boa noite pra você 3840137 3840137 esse é o Resenha Bicolor pra você em qualquer lugar do Brasil né qualquer lugar do Pará em Belém no interior aquele abraço satisfação ter você aqui na nossa Resenha Bicolor de todas as terças aqui no Sonda Clube 98953 1583 98953 1583 pra você participar com a gente esse é o Resenha Bicolor um programa feito pra você torcedor do Papão da Cruzur fala torcedor fala meu amigo Dinho Menezes aqui é o Ricardinho o pé de vento aqui que eu tô tomando aquele vinho aqui em Benevide dando aquela relaxada Dinho sobre o Papão cara amanhã se Deus quiser vamos dar de 2 a 0 no Maga lá dentro vai ser um jogo duro tem torcedor aí do Paissandor que se diz torcedor e fica criticando o trabalho do Hélio gente vocês não sabem o que é ser técnico de um clube grande você não sabe o sufoco que o Hélio dos Anjos passa no vestiário não é fácil gente não é fácil deixa o velhinho trabalhar o velhinho sabe o que tá fazendo tá certo nem tudo nem tudo é perfeito entendeu Deus que é Deus fez o mundo em 7 dias então bora com calma gente deixa o cara que o cara sabe o que tá fazendo beleza o que tá faltando pro Paissandor ali é um camisa 10 é isso que é pra dar aquele aquele toque ali bacana pro Nicolas entendeu o que tá faltando mas vai se encaixar se Deus quiser vai chegar peças aí fundamentais aí que pra esse time aí engranjar e se Deus quiser vai ser um ano de muita vitória eu creio eu creio porque Deus tá na frente vai dar tudo certo Jim um abraço pra você um bom programa eu tô aqui acompanhando mandem um abraço aí pra galera dos Predadores Drive que é a minha equipe aí de mobilidade urbana aí de Belém beleza um abraço pra você manda um abraço pro pé de ventinho também pro meu filhinho aqui é rapaz ele esqueceu do nome do cachorro dele cachorro vou te contar viu participou direto isso aí cachorro dele não foi fácil vamos pro Zap Zap Club aqui no Resenha Bicolor e você participa com a gente ao vivo não esqueça se inscreva no canal Dini Menezes Play Dini Menezes Play aí você triple C curta compartilhe comente ative o sininho pra quando pintar novidade chegar primeiramente pra você tá bom compartilhe 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 que vai ser bom pra gente tá bom compartilhe que é importante se inscreva se inscreva se inscreva se inscreva se inscreva tá e aí a gente vai ficando sempre mais forte mais forte pra levar informação do papão pra todo mundo pra todo o Brasil brasileiro beleza vamos de Zap Paulinho boa noite Dini Menezes boa noite galera do papão boa noite resenha Bicolor eu sou o Marcos Negrão toda terça participo aqui com vocês Dini Menezes na minha opinião queria saber a sua também esse esquema esse esquema que agora ficou tão falado de linha alta do Elio dos Anjos eu sempre achei tanto faz que esquema de linha alta ou não eu achei que o Juninho acho que o Juninho é o Juninho o que veio do Botafogo eu acho que ele seria titular ali na cabeça de área do Paysandu eu acho que ele é um jogador que marca melhor além de Xô que tá bem de fora da área ele tem um bom passe entendeu eu acho que tá dando pouca chance pra esse rapaz na minha opinião a cabeça de área ali do Paysandu se fosse ele Val Barreto o time seria muito mais técnico e ficaria com poder de marcação maior eu queria saber a opinião de vocês e outra coisa o zagueiro que veio do Fluminense rapaz é esquecido por que que não põe ele ele tá com problema ele já veio bichado o que que é porque é muito estranho isso o rapaz veio tão bem recomendado e não faz um jogo é muito difícil obrigado boa noite ele falou Val Barreto é Val Soares não é o seguinte o Val ele jogou meia boca tanto domingo como também na quinta é complicado dessa virose aí não tá fácil não só ele como outros não são Robinho João Vieira Edilson lá em Manaus nem jogou não teve condição Piel não teve condição então é complicado às vezes a gente critica sem saber o motivo e sai criticando sai bombardeando mas não sabia pensou você uma virose meu irmão danada passou o dia complicado colocando tudo pra fora o tempo todo no banheiro o banheiro só pra você ter uma noção da coisa aí jogar é teve atraso de tudo isso aí na volta a turma mesmo meia boca foi pra cima é e o Luan tá chegando agora aos poucos quanto mais ele fizer nos treinamentos mais ele vai ter chance de aparecer como titular vai depender dele vai depender dele e o Val Val Soares né o homem lá de Tailândia acredito que pra amanhã ele já tá recuperado já tá 100% né 100% aí tá beleza tá tranquilo como diz aquele MC Roberto tá tranquilo tá favorável tá tranquilo tá favorável Roberto Roberto tá ligado aí ele tá apavorado ele tá com oito no peixe eu tô na missa tô sabendo de tudo Roberto 3840137 3840137 pra você participar com a gente é o Resenha Bicolor vamos de Zap Clube Boa noite Dinho pra tua inveja eu tô aqui em José do Norte comendo um pastel com aquele caldo de cano olha bem geladinho aquele pastel que e olha Dinho é engraçado Dinho como é que é a coisa o L2 estava assim esquecido ninguém lembrava do L2 aí o Pai Sandu trouxe ele ele tá fazendo essa bela campanha pelo Pai Sandu que eu acredito que o Pai Sandu vai melhorar porque ele é um treinador capacitado um treinador que sabe jogar uma série B entendeu e agora é Goiás eu não sei quem eu não sei quem que é o cara entendeu mas o Pai Sandu já dá sorte pra isso quando o Pai Sandu revela o jogador o Caboclo vem buscar entendeu tem que acabar com isso na Cruzur entendeu acabar com isso na Cruzur porque isso aí isso aí prejudica um trabalho um planejamento entendeu é isso eu acredito que com seis contratações boas que o Pai Sandu fizer um zagueiro dois laterais um meia dois volantes umas cinco contra seis contratações um atacante um matador o Pai Sandu tá pronto pra jogar a série B aqui o Edson torcedor do Pai Sandu de Juazeiro do Norte ô Edson Juazeiro do Norte só lembro do Géo Araújo toda vez que a gente ia pra Juazeiro do Norte pra pra enfrentar o Icasa o Géo adorava adorava Juazeiro do Norte e gostava do do bode assado ô rapaz chegava de que ele é o bode assado e o nosso amigo tá lá em Juazeiro torcedor do Pai Sandu acompanha tudo de longe né imagina o tamanho dessa saudade um abraço pra você meu amigo é isso o torcedor ele xinga 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 e quando o Hélio vai embora aí ele fica traz o Hélio traz o Hélio traz o Hélio meu irmão eu vou falar uma coisa aqui eu não sei se o torcedor vai me entender ou vai concordar comigo não adianta trazer um técnico caladinho sabe aquele técnico que cruza os braços chegou um técnico pro Pai Sandu era o Mateus não sei o que o cara ficava de braço cruzado digo olha técnico pro Pai Sandu tem que ser estilo Mazola estilo Hélio dos Anjos deixa eu ver outro Mazola Hélio dos Anjos esse tipo de técnico esse tipo de técnico se for esse técnico sabe que tem medo até de falar com o jogador não dá certo não dá certo se não for goeludo se não for aquele cara vibrante não serve para o Pai Sandu pode 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 avaliar todos os técnicos que já passaram aí você vai quem subiu com o Pai Sandu Mazola Hélio naquela época Tata Fito Neves que fez um bom trabalho é só gente assim Carlos Alberto né Capita era só técnico assim aí quando vem esses que são educados demais aí não vai para lugar nenhum 3840137 a gente tem que valorizar a gente não valoriza aqui os caras de lá valorizam olha tão de hoje não é alô torcedor boa noite 21 e 1 daqui a pouco a gente fatura Paulinho alô torcedor boa noite vale rapaz quem está falando é o Heleno de Canaã dos Carajás Canaã dos Carajás rapaz uma vez lá vem o Géo de novo eu e Géo Araújo o Pai Sandu foi fazer o amistoso não sei se tu já morava aí em Canaã o Pai Sandu foi fazer o amistoso em Canaã dos Carajás a gente saiu daqui 5 da manhã de carro chegamos aí 7 da noite em ponto é muita estrada meu patrão agora de avião não vai pra Marabá de Marabau então vai pra pra Serra dos Carajás né aí pega o carro vai pra aí agora se for daqui pra aí muita estrada você já fez essa essa rota de carro Canaã dos Carajás Belém já já Belém em Canaã quantas horas é mais ou menos umas 15 horas de viagem é muito chão cara é muito chão não é fácil não eu gostaria de saber quanto foi o jogo do Juventude Internacional nos pênaltis o Internacional eliminou aliás o Juventude eliminou o Internacional então e o Juventude foi falta de sorte aqueles jogos do Paissandu lá que os caras foram rapaz deixa eu te falar deixa eu te falar eu avalio assim eu vou respeitar quem avaliar diferente mas eu avalio da seguinte maneira o Paissandu não jogou mal o Paissandu só teve aqueles três erros aqueles três erros erros individuais no segundo tempo o Paissandu dominou pressionou deu muita pressão no Juventude tanto que depois do gol do Vinícius Leite a torcida do Juventude estava desesperada olha que estava 3 a 1 o jogo faltavam poucos minutos tipo 10 minutos para terminar mas a torcida estava apavorada apavorada aí o espigão que não me deixa mentir nas arquibancadas só que o torcedor ele avalia o resultado a gente até entende é torcedor é torcedor mas se ele parar para analisar time da primeira divisão Paissandu voltando para a série B com o que tem presta atenção esquece o resultado coloca na tua memória fotográfica o que o Paissandu fez dentro de campo agora deu aquele vacilo e para time meu irmão para time de série tu não pode vacilar não pode vacilar deu aquela vacilada ao Bispo deu aquela vacilada ao Carlão e a vacilada ao Brian foram 3 vaciladas mortais para o Paissandu se não tivéssemos a vacilada e aí esse jogo era capaz do Paissandu ganhar o jogo de 1 a 0 era capaz do Paissandu ter ganho o jogo de 1 a 0 eu penso assim e você? então eu me lembro quando o Paissandu tinha o treinador o capitão Carlos Alberto sim que no campeonato de 95 só tinha 4 pontos o resto tudo era japonês então a série B também eu acho que é a mesma coisa por isso que eu falei agora que o torcedor ele sofre sem saber o que vai acontecer lá na frente ele já acha que o Paissandu olha teve um ontem que me encontrou eu estava saindo da cruz e disse assim rapaz eu sinceramente acho que o Paissandu com esse time vai cair pelo amor de Deus aí eu digo meu amigo peraí você é Paissandu mesmo? eu tenho minhas dúvidas eu vou até colocar agora o detector de trairagem aqui quando o cara falar que é Paissandu mas não sendo o detector vai dar uma pitada isso é traíra sai tira do ar que ele não é do nosso lado porque cara essas equipes por exemplo esporte está investindo alto está América Mineiro Juventude Ponte Preta né essas equipes aí Curitiba será que eles vêm fazendo tudo isso que o torcedor do Paissandu acha que eles vêm para fazer não cara olha porque o Figueirense olha o Figueirense continua onde estava né então a gente às vezes a pior coisa é quando você não bota fé no seu taco quando você não bota fé no seu taco aí é complicado aí dói aí dói aí é duro isso é verdade o Hélio dos Anjos tem que carta branca com a diretoria com a torcida o homem está aí então deixa eu me trabalhar deixa eu me trabalhar porque já tem gente de olho nele né é aquela história quando você não valoriza não vê o não vê o cara da Ana Hickman não valorizou ela veio um e levou é isso agora a gente está chorando agora a gente está lamentando meu amigo você não deu valor parece o Hélio quando se o Goiás tirar aí o torcedor é poxa a gente perdeu o Hélio aí o cara diz rapaz eu não vou chamar o cara de imbecil porque pô isso seria em delicadeza a minha o cara diz o que foi que o Hélio ganhou no Paissandua eu disse meu amigo não fale isso o cara veio pra tirar o time da série D ele não veio nem nem falaram pô sobe com o time consegue o acerto não tira o time da série D que assim do jeito que está a gente vai cair aí o cara o time que mas o torcedor ele esquece isso não está entendendo o torcedor esquece isso ninguém falou olha Hélio levanta coloca o Paissandu na série B está aí é contigo não pô Hélio está numa situação ruim e o mais apaixonado torcedor do Paissandu antes da chegada do Hélio já estava dizendo que o Paissandu ia cair e ele foi trazido para livrar o Paissandu do rebaixamento aí o que que ele conseguiu conseguiu o acesso aí o cara vem e me diz assim o que foi que ele ganhou eu disse não vou perder tempo não vou discutir é opinião dele deixa ele ir para lá é isso aí e o Nicolas é o vice artilheiro do Brasil não é isso mas já tinha cara dizendo assim só marca do campeonato paraense só marca no campeonato paraense aí na Copa Verde ele marcou dois logo tá bom assim pra ti? ele só voltou pra perguntar pro cara tá bom assim agora? eu me lembrei do Chorão que era um torcedor do Paissandu ah rapaz ele tá sumido será que ele ainda vive? então eu me lembro quando o Paissandu perdeu os 4x0 lá no Baenão aí teve um desses 4x0 que está lá o Chorão tava chorando lá aí foi poxa por que você tá chorando o Paissandu deu de 4x0 aí poxa era pra ser 7x0 o Paissandu perde muito gol não olha o Chorão o Paissandu poderia ganhar 5 clássicos de 5x0 de 5x0 ele acabava o jogo ele ia pra lá pra porta do acesso do vestiário hein o moleque tu é donde esses caras não tão jogando nada Edinho o time foi muito fraco eu digo meu Deus do céu é muito difícil olha pro cara ser técnico é muito complicado o homem subiu se perdeu na floresta ali da região de Canaã dos Carajás sul do Pará sulzão do Pará 21x10 já tem gente na linha com a gente daqui a pouco a gente fatura Paulinho alô torcedor alô torcedor a gente fatura e daqui a pouco a gente vem com muito mais aqui no Resenha Bicolor um programa especial feito só pro torcedor do papão da Curuzu exclusivamente pro torcedor que mais ganha que mais tem títulos que mais tem conquistas e que participou das maiores competições do mundo eu volto já aqui no Marinho Parque nós temos diversos serviços de manutenção de lancha jet ski iate voadeira e estamos trabalhando pra ter uma diversidade de coisas aqui pra que o nosso associado sinta-se em casa sinta-se bem à vontade bem acolhido aqui ele pode desfrutar de loja náutica de posto de combustível conveniência futuramente vai ter a abertura do restaurante aí e o principal é que a gente cuida do equipamento do nosso associado da melhor forma possível tem todo o sistema de segurança aqui na Marinho Parque então o associado ele tá bem assegurado de que o nosso trabalho aqui é feito de forma eficaz pra que o equipamento dele seja bem preservado Grupo BBF claro você merece o novo Deus te abençoe de que o Marine Park O seu momento é aqui Um espaço especial para a sua embarcação Para a sua família e para você E o Everaldo vai explicar, vai dizer Como é que você chega com facilidade Até o espaço feito para a sua família E para todos nós Estamos localizados aqui na Bernardo Saião E temos três acessos fáceis Que é Alcindo Cacela, Padre Utique E José Bonifácio Vem de embora, a gente está aguardando você Aqui no Marine Park Nós temos diversos serviços De manutenção de lancha Jet ski, iate, voadeira E estamos trabalhando Para ter uma diversidade de coisas Aqui para que o nosso associado sinta-se em casa Sinta-se bem à vontade Bem acolhido Aqui ele pode desfrutar de loja náutica De postos de combustível Conveniência Futuramente vai ter a abertura do restaurante E o principal é que a gente cuida Do equipamento do nosso associado Da melhor forma possível Tem todo o sistema de segurança Aqui na Marine Park Então o associado está Bem assegurado De que o nosso trabalho aqui É feito de forma eficaz Para que o equipamento dele Seja bem preservado Seja bem preservado Marine Park Marine Park O seu momento é aqui O espaço especial Para a sua embarcação Para a sua família E para você E o Everaldo Vai explicar Vai dizer como é que você chega Com facilidade Até o espaço feito Para a sua família E para todos nós Estamos localizados aqui Na Bernardo Saião E temos três acessos fáceis Que é Alcino Cassela Padre Utique E José Bonifácio Vem de bora A gente está aguardando você Aqui no Marine Park Nós temos diversos serviços De manutenção de lancha Jet ski, iate, voadeira E estamos trabalhando Para ter uma diversidade De coisas aqui Para que o nosso associado Sinta-se em casa Sinta-se bem à vontade Bem acolhido Aqui ele pode Desfrutar de loja náutica De postos de combustível Conveniência Futuramente vai ter A abertura do restaurante E o principal É que a gente cuida Do equipamento Do nosso associado Da melhor forma possível Tem todo O sistema de Segurança Aqui na Marine Park Então o associado Ele está Bem assegurado De que O nosso trabalho Aqui é feito De forma eficaz Para que o equipamento Seja bem preservado Marine Park O seu momento é aqui Um espaço especial Para sua embarcação Para sua família E para você E o Everaldo Vai explicar Vai dizer como é que você Chega com facilidade Até o espaço Feito para sua família E para todos nós Estamos localizados Estamos localizados aqui Na Bernardo Saião E temos três acessos fáceis Que é Alcino Cassela Padre Eutique E José Bonifácio Vem de embora A gente está aguardando você Aqui no Marine Park Nós temos Diversos serviços De manutenção De lancha Jet ski Iate Voadeira E estamos trabalhando Para ter Uma diversidade De coisas aqui Para que o nosso associado Sinta-se em casa Sinta-se bem À vontade Bem acolhido Aqui ele pode Desfrutar De loja náutica De posto de combustível Conveniência Futuramente vai ter A abertura do restaurante Aí E o principal É que a gente Cuida do equipamento Do nosso Associado Da melhor forma possível Tem todo O sistema De segurança Aqui na Marine Park Então o associado Ele está Bem assegurado De que O nosso trabalho Aqui é feito De forma eficaz Para que o equipamento Seja bem Preservado O nosso trabalho Marine Park, o seu momento é aqui um espaço especial para a sua embarcação para a sua família e para você o Everaldo vai explicar, vai dizer como é que você chega com facilidade até o espaço feito para a sua família e para todos nós. Estamos localizados aqui na Bernardo Saião e temos três acessos fáceis que é Alcindo Cacela, Padre Eutico e José Bonifácio. Vem de bora, a gente está aguardando você Aqui no Marine Park nós temos diversos serviços de manutenção de lancha, jet ski, iate voadeira e estamos trabalhando para ter uma diversidade de coisas aqui para que o nosso associado sinta-se em casa, sinta-se bem à vontade, bem acolhido aqui ele pode desfrutar de loja náutica de posto de combustível conveniência, futuramente vai ter a abertura do restaurante aí e o principal é que a gente cuida do equipamento do nosso associado da melhor O que é Alcindo Cacela? Sou super campeão Sou forte nesse sessão As flores do meu nome devem tudo no que bom Na luta estamos juntos com raça e amor Sou apaixonado por O segundo Passando Sou super campeão Sou forte nesse sessão As flores do meu nome devem tudo no que bom Na luta estamos juntos com raça e amor É a palavra de homem Olha, ligar não ligue não ligue para outro número tem que ser 3840137 3840137 Não ligue para outros porque não rola 3840137 Eu quero receber quero falar com você quero ter você aqui Né? O Paulinho está lá preparado, pronto para atender todo mundo mas 3840137 Anote aí Anotou então 3840137 Não ligue para outro que aí aí você vai estar fazendo tudo errado tem que fazer o certo tem que ser diferenciado Opa! Já tem torcedor com a gente olha, esse fez certo esse aí é diferenciado esse aí sabe sabe como fazer Alô torcedor boa noite torcedor Alô torcedor 3840137 3840137 Opa! Alô torcedor boa noite Boa noite Quem está falando? É o Valdemar Fala Valdemar o nome dele Ah! O taxista? Isso! Fala Valdemar me conta e aí o que é que tu tem para contar para a gente Valdemar? Olha só sei te dizer que eles estão falando muito Entendeu? Eles quem? Eles quem? Ah! Do outro lado lá pela parede do cemitério sabe? Então é o seguinte a gente vai ver domingo no reparo Calma 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 É sábado primeiro águia primeiro águia aí depois quarta-feira dia 3 Pois é Entendeu? Estão muito afobados Entendeu? Tem um aqui perto de casa também que deu pra mim Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa Quando um cara vai matar um porco Porco grita pra cacete que ele acha que gritando ele não morre né? Aí eu digo assim rapaz Porco que grita morre Então mano não tem quando tem que ser será quando tem que ser será não tem esse papo de ah porque é na prática eu não gosto nem de discutir não gosto nem de dizer olha eu acho que isso isso aquilo aquilo outro quando é clássico eu gosto de ver na hora que a bola rola eu gosto de ver na de ah evoluiu Depende como foi a evolução como foi com quem tu jogou Paissandu jogou com Juventude Paissandu jogou com Manaus jogou jogou só com Águia só Bimbarra Bragantino venceram o Bragantino? Paissandu venceu 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 quero saber na hora do vamos ver é isso aí é aquilo que eu tô falando pra eles aqui são muito bocudo quero ver na hora deixa ele deixa ele ir pra lá não te mete com eles não te mete com eles e a noite vai chover não vai chover Valdemar como é que tá? Paissandu tá fechado olha acabei de sair da malvena do que pede socorro aqui e tá o tempo tá feio vai chover é olha que o pessoal fala água de março março já vai pra abril fera já estamos chegando de abril e a água não passa é exatamente a água de todos todos os meses agora e é água meu patrão e a gente vê a cidade meu Deus do céu rapaz a gente anda ali pela Duque a gente anda pela Duque peraí escuta escuta calma escuta que eu vou falar aqui a gente anda ali pela Duque você presta atenção a Duque e Marquês o canteiro não é grama é mato já já o cara ali olha só o risco que a gente corre se tu for estacionar ali na Marquês naquele naquele estacionamento ali na beira da rua né se o cara se o cara se o cara se esconder ali no mato quando tu tiver manobrando teu carro pra estacionar tu vai ser assaltado ninguém vai ver na Duque a mesma coisa a Duque já é mato fera já é mato rapaz uma avenida dessa tão bonita menosprezada esquecida eu vou te contar rapaz aí não tem a mínima condição aí você pega um ônibus um ônibus que a porta a porta não abre tem que empurrar quando chove quando chove o cara tem que abrir um guarda-chuva dentro do ônibus ônibus que faz um barulho e o rapaz eu tenho pena daquele povo dioteiro olha ô povo sofrido eu me lembro olha eu lembro quando em Coraci era só Scania meu patrão vocês lembram? você lembra? você lembra Scania e Volvo Scania e Volvo era só chegando o rapaz chegando só ônibus bonito ônibus grande agora agora olha só como os caras são são malandos eles colocam um micro ônibus todo velho aí um micro ônibus com 10 pessoas já tá lotado pronto não entra mais ninguém que transporte é esse rapaz? isso deveria ser proibido negócio empresa de ônibus não pode colocar micro ônibus só se for especial como um fresquinho pra ir no shopping pra passar pelo shopping e tal mas ônibus de linha o normal tem que ser ônibus grande com 54 passageiros em pé 44 sentados tem que ser assim agora pô tu vê que aí o cara passa três horas esperando o ônibus ir pra casa dele e quando vem vem um pequenino que já vem lotado como é que ele vai pra casa dele? e só ônibus velho meu irmão só ônibus velho tem uma empresa que faz conjunto Maguari Coracy meu Deus do céu eu se fosse esse povo rapaz olha se não for ônibus novo a gente a gente não deixa mais entrar aqui Coracy isso é sacanagem velho isso é sacanagem aí você vê praça sendo ainda tem cerroela que vai que vai cair nessa vou te falar preste atenção Valdemar um grande abraço meu irmão olha o pendrive meu irmão olha o pendrive meu irmão pega tá aqui comigo Dinho sério tá bom a gente vai começando pelo pelo zap a gente acerta isso aí tá bom um abraço aí o nome dele é Valdemar que é isso polícia vocês lembram disso piu piu de marapandinho polícia polícia o nome dele é Valdemar essa é uma música do cara que saiu lá no rio aí ele conheceu uma loira e tal aí foi pra festa levou a loira mas naquele tempo podia não tinha esse papo furado todo né aí quando ele tava beijando a loira ele foi ver não era loira não loira ele dizia o nome dele é Valdemar ai 3840137 é 37 hein só se for esse só vai ao ar se for 3840137 tá bom aqui no recém abicolor na clube pode ir pro zap Paulinho são 21 e 28 21 e 28 você participa com a gente todas as terças aqui na clube um programa especial pra você torcedor do papão da cruz a partir de terça-feira detector de traíra aqui no programa é tô te falando tem necessidade de te mentir vamos pro zap clube Paulinho boa noite Dinho boa noite fala Henrique aqui de São Miguel do Guamá pela primeira vez eu participo do seu programa amigo é uma alegria muito grande parabéns aí tá em relação a sua pergunta no início como é que o torcedor bicolor se sente ao chegar no estádio eu tinha uma colocação pra fazer nós estamos muito bem recebidos pelas pessoas que estão ali na frente na entrada do estádio nota 10 o problema meu amigo é lá dentro é aquela torcida organizada do Pai Sandu ali deve ter pessoas de bem ali no meio sim mas a grande maioria são vândalos são pessoas que não merecem respeito tem ladrão tem assaltante tem tudo ali dentro pra você ter uma ideia ano passado na Copa Verde eu fui roubado lá dentro do estádio por eles levaram meu celular e minha carteira tava com meu filho nesse dia entendeu eu tenho muita vontade de levar meus dois netinhos pra conhecer a Curuzu e assistir um jogo aí do Pai Sandu mas devido a essas pessoas que frequentam ali aquela torcida ali do lado ali eu não tenho coragem de levar meus netinhos por aí entendeu então isso é uma reclamação minha eu sou torcedor do Pai Sandu há muitos anos desde 63 pra você ter uma ideia toda a minha família é do Pai Sandu essa é uma reclamação que eu tenho ali no meio me desculpe mas deve ter algumas pessoas de bem mas a grande maioria são vândalos que já prejudicaram o Pai Sandu várias vezes e isso é notório tá bom Dinho esse seria meu comentário aí forte abraço sucesso aí parceiro Obrigado obrigado São Miguel do Guamá ele falou São Miguel do Guamá né São Miguel do Guamá o cara vem de São Miguel pra ser roubado é duro é duro rapaz eu sinceramente eu não sei como é que eu não sei como é que o cara vai pro estádio só pra cheirar pó e meter o fumo é o cara ser muito otário olha não sério falando sério olhando olhando na sua retina vou pegar meu dinheiro pra gastar com maconha aí vai dar aquela liga tu vai ficar leso pateta com decorrer de frequência de uso tu vai ficar com lentidão né no pensamento vai ficar falando besteira aí tu vai começar a vender tua roupa aí quando tu prestar atenção tu tá usando roupa emprestada dos outros aí quando tu te ligar tu tá andando todo sujo na rua aí tu começa a reparar com todo respeito a quem porque tem gente que repara carro mas dali tira o seu sustento né sustenta a família e tudo mais mas tem uns que pegam aquele dinheiro aí o cara pra comprar a droga ele vai começar a vender primeiro ele vende a roupa dele aí ele começa a vender o ventilador da mãe depois passa pro ferro aí se a mãe deixar o relógio enquanto vai pro banheiro aí já quando ela volta já foi o relógio isso não é coisa de otário aí ele aí depois quando já tá num quando já tá assim numa fase crítica aí já começa a dormir na rua todo sujo todo sujo às vezes ele se mija todinho mas ele quer tá na rua que é pra ele ter uma forma arrumar um jeito de comprar droga a gente vê não sério isso me deixa triste nessas torcidas organizadas a gente vê umas meninas sabe novas bonitas que só se metem nisso pra poder dar aquele cheiro olha quando você tiver numa festa que você vê o cara entrar muito no banheiro e sair meio meio coisado assim olhando muito pro céu coçando muito o nariz passando muito a mão na cara é porque ele só vai pra festa ele não quer nem saber da banda da música de mulher ele quer saber de cheirar pó não otário um cara desse meu irmão se quando tu sai olha só o que eu tô te falando o detector de otário do teu peito vai tocar agora se tu vai pra uma festa que tu fica no banheiro doidinho pra comprar um pó pra cheirar se tu já acha que tu só é feliz se tu usa isso é um tremendo otário tô te falando pode prestar atenção se tu tem mulher mulher vai te deixar se tu tem namorada vão tomar ela de ti é eu não sei não cara não sei queria ser eu queria ser otário um minuto pra ver como é porque é revoltante isso aí o cara vende carro vende moto vende roupa aí a pobre da mãe batalha trabalha sai cedo risco de ser assaltada pelos amigos dele que também querem roubar pra poder pagar a dívida com a droga aí o que a mãe arruma ele é só pra comprar droga vende tudo que ela compra pra ele meu irmão se você tá nessa olha quando o cara já não corta mais o cabelo já não faz mais a barba dele é porque ele tá numa situação complicada viu complicada e se você tem um amigo que já começou a te te oferecer isso aí quando ele te oferecer de novo diz rasga daqui nunca mais pisa aqui na minha casa nunca mais vem pra nossa turma nunca mais sai com a gente porque esse cara pode te colocar num precipício danado a pessoa tu tá no teu carro tu dá uma carona pra um carro desse para numa blitz para numa blitz ele tá com um bagulho dentro do bolso vai todo mundo pai até tu explicar que pimenta não é Murici já era 3840137 eu sou assim cara lamentavelmente eu sou assim eu não me controlo que eu fico chateado é que eu tenho conheço gente que eu só olho e digo é por que tu tá assim rapaz que é isso não te valoriza meu Deus do céu desculpa ter me estendido aí nesse assunto mas é revoltante você que é pai você sabe o que eu tô falando você que é mãe você sabe o que eu tô falando é complicado 3840137 Paulinho Luizisson se inscreva no canal Dinho Menezes Play Dinho Menezes Play Dinho Menezes Play aí você curte comente e compartilhe 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 quebre a cigale pro seu amigo aqui se inscreva no canal quebre a cigale pro seu amigo aqui tá bom ative o sininho e dê um like like muitos likes eram muitos likes tá e quando começar meu irmão campeonato brasileiro você vai bater a boca aqui no programa anota o que eu tô te falando não vou nem te dizer o que ainda mas o detector de traíra tá chegando aí vamos pro zap clube Paulinho deixa eu ver o horário aqui 21h36 como vou ao tempo como pá ao vivo eu gosto ao vivo assim alô torcedor alô alô quem tá falando o Vicente Neto de Castanhal é é o Vicentão de Castanhal e aí Vicente me conta como é que tá Castanhal tá chovendo aí não passou muita chuva pra ir pra Belém muita nuvem ah passou por aí foi passou como é que tu sabe que ela veio pra cá rapaz foi com o rumo daí e se ela parou na barreira da Polícia Militar ou então da Polícia Federal aí perto de APU é pode ser né ah só se ela tiver documentada ela passa direto senão ela fica parada por ali mas rapaz é muita chuva né muita chuva tomara que esse povo que que tá sofrendo nessa época esteja bem em protegido que durma bem né e não é fácil não você querer e não ter querer uma boa cama querer né é duro é duro não é fácil deixa eu abraçar pessoal aí do Marine Park você guarda lancha você guarda jet ski voadeira o iate pode mandar por ir lavar né concertos tudo isso aí você tem restaurante panorâmico conveniência tem o barzão bonitão tá aí a imagem pra quem tá no no youtube comigo olha só tem essa área aí que tá passando agora essa área é coisa linda viu coisa linda pra você sentar com os amigos tomar uma bem gelada pra depois passear nos rios hein ah e desse desse parazão aí atravessar ali pro Kombu e das onças daquela volta ali pro Mosqueiro Barca Arena aí na volta você para na Marília Marini Park pode entrar em contato pode entrar em contato com a equipe do do Everaldo segurança local show de bola você pode comprar até colete à prova d'água protetor solar cooler tudo você compra no Marini Park tudo, 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 tudo se você ainda quiser alugar um jet ski você vai no Marini Park se quiser alugar uma lancha vai no Marini Park Everaldo Dinho me mandou aqui tô te falando não tem necessidade de te mentir rapaz é a tua grande chance de conhecer bater tem aquela bem gelada também você pode ficar ali na beira janelão ali pro pro rio ô rapaz não tem coisa melhor é só fica na Bernardo Saião bem pertinho da Padre Otívio 98135 2993 98135 2993 liga agora 98135 2993 fala com o pessoal do Everaldo que fica tudo resolvido pode ligar 98135 2993 3840137 3840137 o poço lá de Castanhal acabou caindo né a gente vai continuar na resenha e acabou caindo alô torcedor boa noite oi boa noite oi quem tá falando ei lobo e aí quem tá falando boa noite quem tá falando Marlene ah Marlene tem que se identificar torcedor gosta de saber quem tá falando né e aí você já sabe que sou eu Marlene Diga aí o que você manda ah eu tô feliz com o Paixão Du né aí espero que nós ganhe no Repá sim 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 tá trabalhando pra isso né olha sabe o que eu te pedi uma coisa peça quando você estiver perto do Nícolas que eu mandei um abraço pra ele já falei pra ele diversas vezes já mesmo já já me comode que você vai ganhar um presente tá bom tá bom vou esperar sentado pois é olha parabéns pelo seu programa não sei pra ninguém aqui no Jurunas que um abraço pra ti pro povo do Jurunas aí tá bom Marlene ah e um abraço também pro Paulinho Ludson aí essa parceria de vocês é longa né tô te dizendo meu irmão um abraço Marlene tá aí faltando 20 pras 10 horas da noite você tá aqui no Resenha Bicolor aqui no Som da Rádio Clube vamos pro Zap boa noite Dinho parabéns pelo seu programa quem fala é Mário aqui do Rio de Janeiro eu queria perguntar pra você se tem algum projeto de ampliação da Cruzur transformá-la numa bomboneira seria uma ótima ideia você tem conhecimento de algo meu querido olha tem tem um projeto aí de de ampliação tá tem um projeto assim de ampliação é resta a gente saber quando é que vai começar né primeiro o centro de treinamento campo que tá todo vapor lá acho que antes do início ali de maio esse segundo campo já vai ser entregue né e certamente é até um projeto do Roger vice-presidente em ampliar a Cruzur mais dois mil torcedores ali se você não sabe a Cruzur já ganhou mais um lance de camarote né Cruzur tá cabines com ar-condicionado a imprensa não pode nem reclamar que é o único estádio que depois do Mangueirão que oferece ar-condicionado pra imprensa tem uns caras que não tem costume e acabam abrindo aí o ar eu vou te contar você acredita que teve um até que reclamou do ar-condicionado tu acredita nisso Paulinho o cara não reclamou porque tinha ar-condicionado meu Deus do céu aí é duro mas na medida eu até vou solicitar com carinho ali da direção colocar até um abrigo ali pra imprensa porque quando chove não tem pra onde correr um acrílico ali que é pra proteger aí sim vai ser completo que vai ser o único estádio que também dá uma proteção pra imprensa quando chover né que beleza 384-0137 0137 Paulinho não vai ligar pra outro 0137 tá vamos de zap aqui no Resenha Bicolor meu querido Dinho de Menezes prazer falar com você aqui quem fala é Magno Oliveira bairro Marambaia um abraço a todos os membros da equipe que fazem o seu programa aí e é sempre um grande prazer acompanhar deitado aqui acompanhar o seu trabalho você que é um baluarte um defensor das cores os ovos celestes Dinho eu queria lhe perguntar uma coisa é há muito tempo a gente está escutando que o Paissandu está atrás de um centroavante alguém que de que causa impacto que venha pra revezar com o Nicolas porque afinal de contas o Nicolas ele está dando conta do recado mas ele não é um super-homem né amigo ele vai ter um momento que ele pode se bater podem bater nele e ele pode ficar contundido e aí a gente não tem uma referência nós ficaremos sem uma referência no ataque do Paissandu e a série B ela é violentíssima no sentido de exigir que os clubes atuem de maneira a sobreviver quando não joga no seu no seu campo aqui né na sua casa então eu queria te perguntar uma coisa irmão você tem alguma informação de que o Paissandu tem algumas referências em trazer um centro avante um camisa nove pra disputar a a posição com o Nicolas grande abraço aí uma boa noite a todos um abraço amigo aí da Marambaia tudo de bom obrigado toda terça a gente está aqui esse programa é feito pra torcedores como você tá e claro que a gente responde a pergunta que você faz eu conversando com o Hélio ele disse o seguinte Dinho eu não vou contratar por contratar se for pra contratar jogador pra ficar sentado no banco não eu quero contratar reforços não quero contratar jogador jogador só pelo fato de ser jogador eu quero um jogador que chegue pra fazer diferença e entre esses tem sim um atacante tem um meia e possivelmente um zagueiro um zagueiro não sei se pra jogar pela lateral ou na zaga ou na lateral esquerda ou direita enfim mas vem sim você tem razão no que fala tem que ter uma referência ali tem que ter uma sombra que a pior coisa é o jogador dar aquela relaxada né até na entrevista ele fica difícil então eu acho bacana ter um uma concorrência né concorrência às vezes deixa o cara mais ligado é por aí 3840137 deixa eu ver aqui pro pessoal do Facebook Facebook tá aqui Edmilson Miranda um abraço aí um abraço Edmilson José Mário boa noite meu amigo Dinho Menezes aqui da Cidade Velha Albert Silva fala Dinho Menezes a fera parabéns pelo trabalho que desenvolve um dia irei te conhecer pessoalmente pode vir meu parceiro fica tranquilo Cleide Pineiro boa noite Dinho Menezes um abraço Cleide o Lorde Paulo Marinho forte abraço bola de fogo abraço Lorde Robson Gonçalves um grande abraço amigo Dinho abraço Robson Toinho Castro abraço Toinho tá ligado com a gente também Dinho Ari Barros ainda está esperando o mercado aquecer acho que ele já está já está conversando já Lu Pércio Dantas boa noite meu amigo Dinho um abraço Lu Pércio Ricardinho pé de vento falou ainda pouco com a gente Carlinhos Farias um abraço meu amigo fala que meia esse já está quase certo com o País Sandor os caras estão tratando né Jorge Salma Salma o Salma Gonçalves esquema do Hélio seria bem se tivesse jogadores de qualidade técnica raça e velocidade mas não é o caso infelizmente pois é por isso que ele está aí o cara diz mas ele troca todo jogo é porque ele está procurando a peça certa para encaixar no esquema é tem que ser assim Jô Cival Bulhosa piedade um abraço Jô Cival Coelho André boa noite Dinho Menezes manda um abraço aí para André Coelho aqui em Mocajuba estão vindo pelo pelo Facebook um abraço André André Coelho Ivo Pereira boa noite bola de fogo conjunto Maguari é o Ivo do conjunto Maguari grande Ivo também o Edmilson Miranda abraço Edmilson Eduardo Melo boa noite Dinho Eduardo Melo aqui da Pedreira bairro do Samba e do Amor Michel Maia parabéns pelo programa nota 10 alô Michel José Maria boa noite sou de Castanhal fala Zezão Leônidas Malcher boa noite bola de fogo abraço Leônidas Manoel Silva dos Santos filho fala meu amigo fala Manoel Val Medeiros o Hélio chegou em um momento crucial alavancou hoje estamos na série B acredito no meu pensando é mas tem muita gente que esqueceu disso Dimerson Cordeiro boa noite Dinho estamos ligados no programa Dimerson aqui em Irituia Irituia rapaz Olival Barral boa noite Dinho uma pergunta que não quer calar o Hélio dos Anjos vai levar o xodó dele e me refiro a Robinho vai levar pra onde Paulo Sérgio fala Dinho Midi Menezes um abraço Wilson Beca Pereira um abraço pro Roberto Mix meu brother Beca tá aí o Wilson Beca Pereira parceirão do Roberto Raquel Assis bola de fogo Vinícius e Robinho não tem condições de jogar nesse nesse esquema de marcação alta simples olha a Raquel aí botando o conhecimento dela em dia Moisés Júnior com o elenco que o Santos Esporte Curitiba Ceará vai ser meio difícil pros outros isso é o que você tá pensando e se de repente isso não não acontecer não der a liga no campeonato hein você tem que também pensar desse jeito aí com certeza você tá pensando vai sendo com esse elenco não vai chegar a lugar nenhum e se chegar e se fizer uma boa campanha você tem que pensar sim né tem que pensar sim estamos ao vivo também no Facebook estamos ao vivo no Dino Menezes Play se inscreva se inscreva se inscreva quebra o cegado seu amigo compartilhe 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 ative o sininho dê o beleza aí o belezinha tá bom que é pra gente crescer mais ainda pra levar o nome do país andu lá 989531583 989531583 pra você entrar em contato com a gente e o diretaço pra falar ao vivo 38491 3840137 3840137 tá bom pra você bater um papo com a gente aqui ao vivo no Resenha Bicolor Resenha Bicolor já já tem as últimas do esporte as últimas do esporte com Magnon Fernandes né Magnon Magnon você gostou da verde da da cor de tijolo café com leite azulzinha depois você me diz né que é pra ficou ficou um estilo bacana aquela verdinha aquela verdinha bem clarinha depois me diz 3840137 3840137 e também o Zap Club o Zap Club pra você entrar ao vivo com a gente alô torcedor boa noite boa noite meu amigo quem tá falando e de onde Luiz Leite aqui do bairro do Jurunas Luiz Leite bairro do Jurunas e aí Luizão tudo bem primeiro olha eu quero é a primeira vez que eu participo ao vivo mas sou ouvinte já de muito tempo bacana bacana obrigado hein obrigado pela pela credibilidade e por dedicar o seu tempo ao programa de coração beleza parabéns a direção da rádio ao Guerreiro que é o chefe da equipe por essa bela ideia aí ele tá querendo me colocar na rua por causa disso não o Guerreiro não faz isso o Guerreiro é dos nossos e muito legal mesmo muito legal e Dinho rapidinho uma historinha aqui Dinho rapidinho chegou um gaúcho aqui agora há pouco amigo nosso veio aqui passar uns dias então a gente tava um dia desse numa resenha com a camisa do internacional aí rolou aquele papo de futebol aí ele me perguntou qual o time que eu torci aqui em Belém aí eu disse assim rapaz tem dois tem o o criado povó e tem o o moleque da periferia eu sou o moleque da periferia ele quer saber mas como é isso rapaz o criado povó é aquele que só joga em casa não sai pra nada joga no sai pra longe não deixa ficar descalto não ele se perde é cinco horas cinco horas da tarde já tá todo prontinho arrumadinho talcado um talco talco no pescoço exatamente e o o moleque da periferia é aquele que vai pra rua aquele que não pega nem gripe passa o dia todo na chuva no sereno a noite no sereno não pega nem gripe exatamente ele disse então é o pai Sandu diz exatamente eu sou o moleque da periferia mas falando já sobre o time olha Ridinho rapaz eu sou fã do nosso treinador por isso tipo assim eu não tenho contestação nenhuma pra fazer porque eu sei da competência dele e que ele tá ligado em tudo basta o cara assistir as entrevistas coletivas do L dos Anjos pra saber que ele ele tá totalmente focado eu vejo aí gente querendo ficar cobrando contratação se se você vê uma entrevista dele você sabe que ele sabe disso ele tá ciente a diretoria tá ciente disso todo mundo tá ciente disso aí eu fico vendo gente aí cobrando cobrando em vez de curtir a classificação a gente tá em duas semifinais a gente tem que curtir essas duas semifinais o cara vem ligar pra rádio e passa zap pra reclamar e cobrar série B a série B é lá na frente ainda meu amigo ainda tem que ainda vai demorar um pouquinho quer dizer não tá tão longe mas ainda não começou vamos curtir essas duas classificações o atual do time meu irmão agora fica falando em série B série B série B série B é quando terminar o paraense aí nós vamos falar na série B mas não o pessoal fica batendo na tecla e isso e aquilo acho que isso aí tá errado não mais o que o o é totalmente focado totalmente a favor do nosso treinador porque ele é um cara competente e eu acho que o Pai Sandu vai crescer muito com ele no comando técnico do Pai Sandu com certeza absoluta e amanhã amanhã como ele mesmo falou quem assiste quem escuta a Rádio Clube ou então vai depois na Papão TV eu faço os dois eu escutei domingo quando eu vinha do campo na rádio a entrevista coletiva e ontem eu fui eu fui na Papão TV assistir de novo toda a entrevista dele e ele foi claro e dizer que o Águia é um time que melhorou bastante todo mundo tá vendo aí então é um jogo dificílimo amanhã dificílimo dificílimo não vamos pensar em negócio de goleada pode até acontecer uma goleada que goleada a gente é é surpresa pra todo mundo mas eu acredito que seja um jogo difícil vamos passar pelo Águia e chegar nessa final são dois títulos importantíssimos o tetra da Copa Verde e o número cinquenta do Paraense vamos focar nisso e lotar Curuzu lotar o Mangueirão onde for meu amigo série B quando acabar o campeonato a gente fala em série B tá bom meu amigo um abraço irmão um abraço uma boa noite tudo de bom como é que tá a noite pelo Jurunas tá tranquilo já deu um chovisquinho ainda agora mas agora passou a lua tá tranquilo apareceu a lua apareceu a lua apareceu já tá mas é lua cheia como é como é essa lua já tá em quarto crescente né ele manja de lua de que quarto crescente perguntar de lua não sei de nada não manjo nada nem de signo nem de lua vou te dizer um abraço amigo tudo de bom valeu obrigado pela participação olha só o Luizinho Luizinho PSC um abraço Luizinho Alves guarda guarda boa noite Dini Menezes Eduardo da Cachoeira de Cachoeira adora e abraço o o o o Eduardo de Cachoeira e também a Ana rapaz a Ana tá lá em Manaus com o Tomzão só na manha pra lá ela disse que vem ela disse que vem eu não boto muita fé que ela diz não aparece mas ela diz que vem Ivo Pereira boa noite bola de fogo conjunto maguari também o cadê o o Eduardo Mello é o Lica tá aqui Eduardo Mello boa noite meu amigo um abraço pro Lica e pra Eric é é pô peraí 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 deu um branco agora na esposa rapaz é o que é é o que um abraço também o Michel Maia parabéns pelo programa 10 valeu 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 Michel então toda essa rapaziada que tá ligada com a gente faltando dois minutos pras 10 e a gente fica por aqui né fica por aqui porque tá chegando aí as últimas do esporte Magno já tá na na área aí cadê o Magno deixa eu ouvir o tom da tua voz Magno tô no estúdio no estúdio 3 aqui ele apresenta as últimas lá do estúdio 1 ainda não apareceu por aí né ainda não apareceu por aí então 38401 vamos ouvir o último zap e o último torcedor ao vivo 3840137 3840137 pra você conversar com a gente e o zap clube o último zap ao vivo alô torcedor faltando dois pras 10 boa noite boa noite alô torcedor é Dini quem tá falando Jonas Jonas de que Jonas Costa de onde é do bairro da pedreira fala Jonas diga aí meu filho Dini me fala uma coisa é o peito não tá fazendo dedinho que faz um xerife pra zaga é eu acho que sim aquele cara que bata no peito e diga aqui quem manda sou eu né é esse mesmo é aquele experiente aquele que chega no juiz e diz epa peraí qual é a parada aqui quem manda é a gente tá faltando aquela voz na zaga tem a voz do meio de campo que é o Robinho né acho que tá faltando esse esse técnico dentro de campo e esse técnico tem que ser esse xerifão é esse mesmo que tá faltando e outra coisa Dini é o Goiás tá querendo relevar o nosso técnico é é mas presta atenção no que eu vou te falar aqui conversei sobre isso com o Hélio ele não sai é porque ele não gosta de deixar nada pelo pelo meio do caminho principalmente o trabalho dele ele continua amanhã nós vamos deslanchar lá vamos o Nicola vai ele vai acabar amanhã é eu tô achando que Nicolás e o Nicolás e o Edinho também que voltou com tudo né é meu amigo tudo certo aquele abraço pra você estamos juntos todas as terças aqui na clube FM AM tá bom mas eu vou te conhecer um dia como é que é eu sou dele pra te conhecer pessoalmente a gente a gente marca uma resenha eu levo a carne tu compra umas três latinhas a gente fica batendo aquele papo maravilhoso você tá falando pedreira né tô ah então tá tudo em casa tudo em casa tudo pai d'égua então um abraço irmão boa noite boa bitosa pra gente amanhã beleza pura tranquilão Paulinho valeu meu irmão 10 e 1 terça-feira tem mais resenha bicolor aqui no sonda clube AM 690 FM 104.7 e nas plataformas digitais do 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 timão campeão da emissora mais ouvida da Amazônia norte do Brasil e do Brasil é impressionante a audiência da rádio clube eu tô te falando e quem tá ouvindo sabe do que eu tô falando sabe a que eu tô me referindo então é por isso que essa torcida que não dá mais em estádio nenhum aqui no norte do Brasil tem esse programa exclusivo pra ela me siga aí no instagram arroba dinho com y underline menezes no facebook dinho com y menezes e no youtube se inscreva no canal compartilhe tudo ative o sininho dê um belezinha tá anota aí dinho menezes play no youtube paulinho valeu fera daqui a pouco eu volto no intervalo onde você tava fera o que tá acontecendo contigo tá bom cadê você tchau 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 meu irmão tchau forte abraço roberto valeu robertão guamá na área beleza forte abraço são domingos ali vou esquecer a rua do paulinho será ah meu deus lá napoleão laureano na área também tá tudo em casa o homem quando pega aquelas 600 cilindradas dele meu irmão pra rodar de napoleão se tomarem dele entregam depois rapaz eu sei da coisa como é que é magno e lá por castanhal cidade nova como é que é cadê ele o que que tá acontecendo presente é mas esse presente tá demorando o que que tá acontecendo é o ombro amigo que tá faltando tava até oi é o ombro amigo que tá faltando tava produzindo aqui inclusive ah tá teremos daqui a pouco só detalhar né dino a coletiva completa do rival júnior da seleção brasileira você gostou da seleção você gostou da seleção os dois primeiros jogos assim dino o de hoje claro né com algumas ressalvas mas o 3x3 diante da Espanha é pra quem saiu pra quem tava sempre atrás né exatamente indo buscar e com arbitragem safada diga-se de passagem é verdade pra meter a mão na seleção eu pensava que eu nunca mais ia ver um jogo grande desse sem vá dino que juro sem vá não não tinha vá tinha vá não 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 é peraí eu pensei que tivesse rapaz não não tinha independente de ser amistoso de ser de valer alguma coisa são seleções né meu irmão Brasil e Espanha Brasil e Espanha hoje a Espanha é o futebol acho que mais potente da Europa né cara é somente Espanha e Inglaterra o Brasil enfrentou nesse final de semana né duas forças gigantescas então por que por ser amistoso o que acontece é não é obrigatório é opcional e aí a Espanha preferiu por ser a mandante não utilizar o vá tinha tinha um bom público claro né Brasil e Espanha Santiago Bernabéu lotado né Santiago Bernabéu agora o detalhe pra você ver a mudança da seleção brasileira de postura de vontade jogadores querendo jogar isso eu vi o Andréas Pereira e o Valino o Hendrik o que você fazia Dinho quando eu tinha 17 anos de idade o que eu fazia é eu já tava pegando ali aquele aquele naipe dos maiores artilheiros do Asas do Brasil naquela época eu tava como acho que o sexto artilheiro tava com cento e poucos gols já era com 397 gols já era naquela época diz que joque da Guajará já 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 que ano com 17 anos de idade ah sim sim Guajará Guajará Valmiré com Donato Pereira pois é é é com 17 anos nós vimos hoje ou melhor hoje no sábado um moleque chamado Hendrik fazer gol no Wembley não você viu você viu aquele vídeo a humildade dele os caras chamando Vini 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 me dá um autógrafo bate uma selfie assina aqui nem ligou né aí Hendrik aí o moleque foi lá assinou deu autógrafo fez selfie colocou assinatura dele em todas as camisas teve paciência com todo mundo é até doido nos dois jogos ele entrou e fez o gol pronto resolveu sei lá deles sei lá do Dorival Júnior tá provando mais uma vez aí que agora eu te faço a seguinte pergunta o seguinte questionamento em relação aquele grupo que vinha entrando antes do Dorival continua aquele aqueles mesmos jogadores de fora ou já isso já mudou alguma grande teve uma boa renovação Dino por exemplo é tivemos hoje um goleiro que era que nunca passou pelo futebol europeu no caso que é o titular que é o Bento aliás como é o futebol o Bento ele era reserva no Atlético Paranense do Santos que foi para o Flamengo e tudo e hoje o Bento é titular dessa seleção e o Santos é terceiro goleiro do Fortaleza você vê como são as coisas é por isso que você você tem que pensar o seguinte que você não vai estar todo o tempo em cima é verdade e nem todo o tempo embaixo só porque o cara está embaixo ali você dá uma dá uma miguelada faixa que não vê humilha o cara aí depois o cara está lá em cima e tu está embaixo e aí se tu fizer por ele quando ele estiver embaixo quando ele estiver lá em cima vai dizer não esse aqui me deu moral esse aqui me deu moral olha aí é verdade é isso uma verdade e aí o Paulinho o Paulinho famoso passava por mim fala de Paulinho ele dizia fala rapaz tudo bem beleza aí agora eu trabalho com o Paulinho e o Luiz de Santos que é o que é doido é melhor ao lado de Roberto Mix nesse horário aqui da Rádio Clube Roberto está de folga hoje sabia disso sim mas mesmo assim ele está só na manha ali naquele HD ultra HD na sala ele está doido tu sabe o que ele quer ver né tá hoje ele está doido para sair do ar logo ele já fez já postou ele está demais calma Calabreso um abraço Magno meu complexo o que ele quer eu volto eu volto eu volto terça-feira e daqui a pouquinho com destaque do papão Edilio oi eu vou pegar aqui para ti aí se você souber eu vou ver ligando a televisão já o que eu acho que ele não está mais nem ouvindo a gente moleque ele está puxando a torcida para o cara lá que eita ele disse que aquela rapaz eu fui falar fui falar bem fui falar bem de uma lá quase que ele me empurra da torre meu Deus do céu me desculpa aí meu patrão não é para esse que ele está torcendo não que rapaz fale isso Edilio para te ter uma ideia de estar querendo comprar uma passagem para ir para a Bahia um abraço tchau daqui a pouco eu volto aqui no Marine Park nós temos diversos serviços de manutenção de lancha jet ski yacht voadeira e estamos trabalhando para ter uma diversidade de coisas aqui para que o nosso associado sinta-se em casa sinta-se bem à vontade bem acolhido aqui ele pode desfrutar de loja náutica de posto de combustível conveniência futuramente vai ter a abertura do restaurante aí e o principal é que a gente cuida do equipamento do nosso associado da melhor forma possível tem toda o sistema de segurança aqui na Marine Park então o associado ele está bem assegurado de que o nosso trabalho aqui é feito de forma eficaz para que o equipamento dele seja bem preservado de segurança Marine Park O seu momento é aqui Um espaço especial para a sua embarcação Para a sua família e para você E o Everaldo vai explicar, vai dizer Como é que você chega com facilidade Até o espaço feito para a sua família E para todos nós Estamos localizados aqui na Bernardo Saião E temos três acessos fáceis Que é Alcindo Cacela Padre Eutico e José Bonifácio Vem de embora, a gente está aguardando você